Muito bem, seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. Eu sou o Douglas e hoje você vai acompanhar o review do Redmi Pro 5.5. Olha que maravilha. Câmera dupla, dinheiro e muito mais. Segura o vídeo. Então, muito bem, vamos agora para a análise e o review desse celular que é tão polêmico. Polêmico, com essas duas câmeras Mega Power Blaster 3GB de RAM com 64GB de armazenamento. Com um processador XL, X50, X25, DectaCore 10 processador, roda lisinho demais. Então, as primeiras impressões, logo de cara, temos aqui um leitor digital, muito rápido. Olha aí, travei aqui. Uma coisa bem interessante, ó, posso dar dois toques na tela e ele já libera aqui, ó. É muito rápido o leitor digital dele, ó. Só encostar, já era. Vou encostar o dedo errado aí para vocês verem funcionando, ó. Não leu, ó. Vou colocar o certo. Muito rápido. Uma coisa interessante, logo de cara aqui, vamos para... Uma coisa que eu achei muito boa, mas muito vantajosa desse telefone, que muitos aplicativos eu não precisei baixar. Ele já veio nativo no sistema. Com isso, tem um desempenho de memória excelente. Quer ver, ó? Vamos fazer um teste de ligação aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Vamos ligar, por exemplo, a operadora. 1052. Vamos chamar aqui pelo telefone claro. Tô bem de boa, né? Na ligação. Tá chamando. Se eu quero gravar essa ligação, ele já tem nativo no sistema. Silêncio, mulher, o que você tá falando? Se eu quero gravar essa mulher falando, eu clico aqui em gravar. E isso é nativo do sistema, já está gravando. Se vocês nunca teve problema com a operadora, tá aí a chance de provar. Porque eu tô com um problema na vivo de conseguir uma gravação, até hoje eu não consegui. Então, se algum dia você precisar fazer uma gravação, tá aqui, nativo no sistema. Depois que você gravou, você pode ir lá e resgatar essa gravação. Ela já fica salva aqui, ó. Você vê, ó. Chamada gravada. Eu tenho duas chamadas aqui. Hoje foi, ó. Que eu gravei hoje. Viu? Já tá funcionando. E isso já vem no sistema dele, não precisei baixar. Olha outra coisa interessante. Não sei se vocês repararam aqui em cima. Bem aqui, ó. Tá mostrando a velocidade que tá a internet, ó. Tá vendo? É um medidor de dados que já vem nele. É bem interessante pra saber. Porque às vezes fala que tem 3G, tem 4G. Mas na verdade não tem nada. Não tá nem funcionando a operadora. Elas adoram fazer isso. Bem bacana. As configurações dele aqui, ó. Ele é um Android muito limpo, cara. O touch dele responde muito, ó. Bem bacana. É um excelente celular. Leitor biométrico. Vou deixar a câmera um pouco pro final, que é uma das melhores partes. Olha só que legal a questão de tema. Eu seguro aqui nesse menu aqui do lado, aqui. Deixa eu finalizar esse aqui. Segurei aqui. Olha que bacana. Todas essas opções que eu tô mostrando pra vocês já vem nativo no sistema. Olha que interessante. Eu tenho aqui mover apps, widgets, allpapers e effects. Vamos por ordem. Mover apps, eu posso mover os apps pra dentro ou pra fora. Vamos voltar aqui. Wiggets. Aqueles que você pode colocar. Manda avião, wi-fi, relógio, calculadora e tudo mais. Tudo no aparelho. Igual esse aqui que eu coloquei, por exemplo, ó. Coloquei a calculadora direto aqui, ó. Pra poder usar. E coloquei esse relógio. Esse relógio é muito moderno. Depois a gente vai falar bastante dele também. Tem como colocar também os outros aplicativos. Lembrando que isso é tudo nativo do sistema. Não foi instalado nenhum aplicativo pra fazer isso. Temos aqui, ó, papers. Olha que bacana. Ó, papers eu posso baixar. Vamos falando de fundo. Eu posso vir aqui, ó. Tem uma galeria que eu posso baixar online. Ou deixar os offlines aqui, ó. Tá vendo? Tudo dele, entendeu? Não precisei baixar nada. Já veio nele. Esses recursos. Effects. Isso aqui eu curti demais. Porque olha só pra você que é bacana. Por exemplo, essa animação, por exemplo, ó. Eu deixei assim, ó. Que é essa em formato de cubo. Mas eu poderia deixar também essa aqui, por exemplo, ó. Slide, ó. Aí ele vai um pro lado pro outro. Tumble, tá vendo? Ó. Vem aqui em Page. Olha que bacana, ó. Muito legal. Rotação, ó. Tá vendo? Esses recursos já vem tudo nele. E olha só que bacana. Eu vim aqui em Recursos de Memória. Nesse exato momento, eu estava consumindo 220 MB de memória. De 3 GB. O meu celular que eu tinha, ele tinha 2 GB de memória. Ele ficava 1.8, 1.7 direto de consumo de memória. Pelo fato de ser um Android limpo, o consumo de memória dele é muito bom. Porque não tem um monte de coisa rodando. Às vezes você compra um celular de uma operadora, vem aquele monte de aplicativo que tem um monte de coisa e fica consumindo memória. E você tem que ir lá parar. Às vezes você para ele manual. E ele vem de novo. Então, é um saco. Outra coisa bem interessante aqui, a questão do despertador. Olha só que bacana. É muito moderno. Olha para você ver que interessante isso aqui. Por exemplo, isso aqui são os meus despertadores diários, por exemplo. Esse é o despertar das 8 horas. Uma coisa que eu achei bacana, no meu celular eu tinha que desativar e ativar para poder mostrar quantas horas faltavam para o despertador funcionar. Nesse aqui eu não precisei fazer isso, porque ele já mostra aqui para mim. E dentro de 8 horas, vai despertar para mim. Eu deixei desativado embaixo, mas olha aqui. O alarme das 4 e meia, faltam 17 horas. Outra coisa muito bacana. Vem aqui. Em mais configurações. Olha o que eu achei aqui bacana. Como é que os chineses se preocupam com a gente? Alarme de aniversário. Tocar parabéns para você, em vez do som pré-definido do seu aniversário. Ou seja, em vez dele tocar aquele alarme que eu coloquei aqui, a música dele, ele vai tocar um parabéns para mim no meu dia do aniversário, sincronizado através do meu e-mail. Cara, é muito recurso bacana. Outra coisa interessante também. Suponhamos que eu estou aqui, quero capturar essa tela. Eu passo os três dedos na tela e ele captura a tela. Não precisa de eu vir aqui no canto. Tem esse recurso, tem como eu fazer também desse lado, mas se eu passar os três dedos aqui, já tirou um print da tela. Muito bacana. Agora vamos para a câmera. Só lembrando que eu fiz um vídeo, junto com o Julio, do unboxing do celular dele, o Moto Z Play. Eu vou deixar no final da descrição desse vídeo e aqui no canto para você acompanhar. Foi filmado todo com esse celular para você ver a qualidade do vídeo. Vamos então acompanhar agora a questão da câmera. Temos aqui muitos recursos. Suponhamos que a gente vai... Vamos colocar aqui na câmera da frente. Olha aí. Dá oi pessoal, beleza? Suponhamos que a gente vai aqui em modos. Vamos colocar em áudio. Olha que interessante isso. Se eu falar assim, foto. Foto. Olha aí. Está vendo? Ele batendo as fotos. Foto. Viu? Eu posso colocar também um timer. Quantos segundos eu quero que ele bata a foto. Outro modo aqui. Timer. Posso colocar quantos segundos vai. Temos outros modos aqui. Por exemplo, vamos colocar... Cadê? 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 Vamos fechar aqui. Vamos segurar aqui para a gente ver. Olha só que interessante. É... A gente pode colocar essa forma também de detectar o rosto. Que é bem interessante. Que já vem nativo no celular. Tudo que eu estou mostrando para vocês não é nada de aplicativo. É o que já vem no celular. Por exemplo, aqui. Eu com óculos. 36 anos. Vamos tirar meu óculos. 34 anos. Ele identifica. Chegou bem próximo. Não é, mas chegou bem próximo. Agora acertou. Mas depende da luminosidade. Mas eu achei muito interessante pelo fato de você estar vendo. E o negócio te dar essa precisão. Entendeu? Ó. Muito perfeito. Vamos para outros modos aqui. Deixa eu virar a câmera aqui. Beleza. Vamos colocar alguma coisa ali colorida para vocês acompanharem. Está com pouca luz aqui no quarto. Mas mesmo assim, dá uma excelente qualidade. O cubo mágico está todo estourado, coitado. Mas dá para vocês terem uma noção. Olha só o tanto de modos que eu tenho. Paranormal Timer. Aquele áudio que eu mostrei para vocês. O modo manual para quem é câmera profissional. A gente pode selecionar o ISO aqui. Olha que interessante. Posso colocar um ISO de 16000 aqui. Vai entrar muita luz. Agora como ficou a imagem. Excelente. Posso mexer no brilho. Posso mexer em muitas configurações. Aqui já é um modo avançado para quem gosta realmente de tirar aquela foto perfeita. Incrível. Outra coisa bacana. Eu posso mudar o foco aqui. Que essa é a grande jogada das duas câmeras. Que é aqui. As duas câmeras. Está vendo? Uma foi feita para tirar a foto de perto. E a outra de longe. E ela junta as fotos. Olha para você ver que legal. Eu não tenho muito trabalho de trabalhar o foco dela. Eu clico aqui. Desfocou. Eu clico lá atrás. Desfoca na frente. Entendeu? Olha. Vou focar lá atrás. Beleza. E vou focar aqui. É muito rápido. Outra coisa. Eu posso regular a entrada de luz também na câmera. Antes de tirar a foto. Mais luz. Menos luz. No escuro. No claro. Isso aqui ajuda muito, cara. Para tirar aquelas fotos perfeitas. Tem todos aqui. Eu posso tirar foto com o flash. O flash dele é um flash duplo. É um flash branco e um amarelo. A foto fica excelente. Curti. Como eu já falei. No final desse vídeo. Eu vou deixar lá. O unboxing que eu fiz junto com o Juliano. Do celular dele. Vamos para outros modos aqui. O Beautiful não é bom você deixar muito forte. Porque ele dá um tratamento muito forte na pele. Dá a impressão de que você é um boneco. Perfeito. O rosto demais. Aí fica zoado o negócio. Temos aqui. Endireitar. Olha que interessante. Mesmo que eu entorte o celular para poder tirar a foto. Ele vai sempre endireitar. Isso são todos os recursos que veio na câmera. Não precisa instalar aplicativo nenhum. Posso ativar o modo HDR. Está desativado aqui. O modo HDR vai juntar as duas fotos. E deixa eu ver o que mais de bacana que tem para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O teclado dele também. Cara. Vem muito recurso esse aparelho. Muito recurso mesmo. Por exemplo aqui o teclado. Olha que interessante. Olha. Esse teclado eu já baixei nele. Só uma coisa. Que eu não curti muito. Por exemplo. Essa questão aqui que eu segurei para poder falar. Por exemplo. Teste. Teste. 1, 2, 3. Não veio nele. O que eu fiz? Eu tive que ir lá na Play Store e baixar os aplicativos da Google. Por exemplo. Mapas. Todos esses aplicativos da Google que não veio eu tive que baixar nele. O teclado. O tradutor. O Google Drive. Não veio nele. Eu tive que baixar. E como eu usava muito. Mas. Beleza. Está funcionando tranquilo. Vamos agora nas configurações aqui. De sim. Isso aqui me ajudou muito. Na minha faculdade eu tinha um problema sério. Porque a Claro é terrível de sinal lá. E a Vivo pega até bem. Não pega perfeito. Mas funciona. A Claro não consegue funcionar lá. Entendeu? Deixa eu ligar o Wi-Fi aqui. Beleza. Vamos lá. Aí o que eu fiz? Eu coloquei o chip da Vivo para a internet. No SIM 1. E o chip da Claro no SIM 2. Tem muitos clientes que estão na Claro. E eu estou usando o Vivo só para a internet. A pré-seleção dele aqui é muito fácil. O default settings dele aqui. Para a ligação. Que é dial aqui. Eu coloquei Claro. E para a internet. Vivo. Ou seja. Ele está configurado. Muito fácil. Eu posso só selecionar aqui. E vejo em qual que eu vou usar a internet. Muito prático. Fácil. Não tem dor de cabeça. Ele já pega 4G. Aqui. Eu vou colocar em modo avião aqui. Ele vai reconectar. E a gente já vai ativar o modo 4G dele aqui. Beleza. Tem aqui o LTE. É o Volt. É ligado aqui. O nome. Eu posso mudar o nome da operadora. Tem todos os recursos. Vamos dar mais uma navegada nele aqui. Tela. Vamos ver se o contraste dele está ligado no máximo. Não está ligado no máximo. Vou ligar no máximo agora. Só que vai ficar meio zoada a câmera aqui. Ficou muito forte. Muito contraste. Vamos abaixar um pouco. Beleza. Está baixado. Tem a opção de girar a tela. O tamanho da fonte. Eu deixei no médio. Mas por padrão ele veio no pequeno. Que é aqui. Eu deixei no médio um pouco maior a fonte. Para eu poder ler mais fácil. Temas. Ele já vem os temas aqui. E você tem como baixar mais temas. Ele troca todo o tema. Os designs. Tudo. É muito prático. Eu gostei. Bloqueio para impressão digital. A gente testou a impressão digital. Muito rápida também. Eu cadastrei dois dedos. Tem aqui também. O modo não perturbe. Armazenamento. E aquelas configurações. Que vocês estão querendo saber. Mais do que nunca. O seu telefone é rápido. É um celular excelente. A Vivo já pegou em 4G. Vamos agora. As configurações do aparelho. Sobre o aparelho. Temos aqui. Um processador DectaCore. De 2.5. 2 na verdade. 2.52. DectaCore. De RAM. Ele tem 3 GB de RAM. E 64 GB de armazenamento. Eu tenho 16 GB. Só de 64 GB. Eu coloquei bastante arquivo nele já. Muitas filmagens. Muito. Serviço de cliente. Tudo guardado. A versão do kernel dele. Está em 6.0. Mas vai ser uma atualização para ele. Esse é o modelo. Redmi Pro. É um excelente celular. E eu vou deixar no final desse vídeo. Um card para vocês clicarem. Para ver como é que foi o unboxing dele. Eu fui taxado nesse aparelho. Um amigo meu comprou o mesmo aparelho. Um mês passado. E foi taxado em 200 reais. E o meu ficou em 430 e poucos reais. Um absurdo. Tem o modo performance de bateria. Cara. É um excelente celular. Ele tem dois botões aqui. E olha para você ver que bacana. Que aparelho bonito. Deixa eu tirar aqui. O designer dele. Os detalhes. É muito detalhe. Aqui eu posso apertar. Ele vai sair o chip. Como eu mostrei no outro vídeo. Vou deixar no final. No card para você ver. São duas câmeras. Está até com um quadrezinho. Que eu não tirei ainda. Cara. É um excelente investimento. Não me arrependo nem um minuto. O fundo faz lembrar muito do iPhone. USB tipo C. Olha só que legal. Temos aqui. Entrada para fone de ouvido. Temos um microfone aqui em cima. Sensor. Infravermelho. Eu posso pegar e. Usar ele como controle remoto da TV. Depois eu vou mostrar para vocês funcionando. Tem os LEDs de notificação. Eu posso mudar a cor dos LEDs. Entendeu? É muito bacana. Cor azul. Vermelho. Posso mudar tudo. E o sistema dele. É um sistema muito limpo. Entendeu? E o aparelho é muito rápido. Ó. Triscou. Já era. Então. O meu review e análise vai ficando por aqui. Entendeu? É um celular excelente. Não me arrependo de ter comprado ele. Tem essa questão também aqui ó. Em cima. Ó o tanto de recursos que tem nele. Ó. Como eu já havia falado né. Não me arrependo de ter comprado ele. Foi um excelente investimento. Um aparelho muito bom. Excelente custo benefício. Deu muito rápido. Se você tem alguma dica. Alguma sugestão. Se você já comprou um desse. Ou tem interesse de comprar. Deixe seu comentário embaixo aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por ter ver esse vídeo até aqui. E vai ficar mais dois vídeos no final aí. Se liga. E dá o like nesse vídeo aí. Valeu. Ah sim. Antes que eu me esqueça. Já é essa aí sem dar aquela curtida. E fazer o comentário embaixo né. Então se liga mais nesse detalhe. Tá vendo essas fitinhas cinzas aqui ó. Tá vendo? Embaixo e em cima. É a antena dele. O wifi dele pega mais longe. E a cobertura cara. Por incrível que pareça pega mais longe. Eu tinha um aparelho. O Moto Max. E eu ia num local aqui. É muito longe. A gente para lá chama Parthenon. Muito longe mesmo daqui. Me afastado da cidade. E não pegava o telefone. Não funcionava. Nem 3G e nem ligação. E com esse aparelho aqui. Ele funciona 3G lá dentro cara. É incrível. Estou muito satisfeito com o aparelho. Espero que se você for fazer a compra. Esteja feliz igual eu. Agora sim. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de dar aquele curtir. E valeu. E aí Tchau. 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 Tchau.